de atropelar o policial militar rodoviário, mas é daqui a pouquinho, começa com o Juliano Assene trazendo um registro triste pra gente, o motociclista morreu após colidir contra um caminhão, isso foi lá em Camboriú, e a Juliana tem os detalhes do acidente pra gente. Oi Juliana, bom dia, como é que foi esse acidente? Oi Márcia, bom dia pra você e pra todos, esse acidente aconteceu na noite de sábado no bairro Rio Pequeno, em Camboriú, e o motociclista de 34 anos foi fazer uma ultrapassagem na contramão da via e acabou colidindo com a traseira de um caminhão. O caminhoneiro até tentou socorrer a vítima, mas não foi possível, o motociclista morreu na hora, no local mesmo, até o IGP foi chamado, o IML, pra fazer ali a remoção do corpo, infelizmente não teve como resgatar essa vítima. E durante esse acidente, o motociclista, o caminhoneiro contou que ele tentou desviar, mas foi surpreendido pela moto e também não conseguiu fazer nada. Que situação triste que aconteceu no fim de semana, no sábado, então mais um relato de imprudência que infelizmente terminou com a vida de uma pessoa. Eu volto com você no estúdio. Muito triste.